Olá pessoal, tudo bem com vocês? Diego Otron aqui, mais uma vez, hoje a gente vai apresentar um Martin D16 GT Martin D16 que é melhor que a série 15 da Martin, D15, brincadeira pessoal, não é melhor não é sobre isso que eu queria falar inicialmente, a gente estava conversando hoje com algumas pessoas sobre esse assunto, mas a entrada da Martin era o D15 antes e depois vem o D16, então que é melhor então primeiramente o que eu gostaria de falar sobre esse assunto, significa o que? a Martin, por mais que a gente tenha essa impressão errônea, isso foi culturalmente colocado na nossa cabeça principalmente aqui no Brasil, como poucas pessoas ainda tem acesso a esses violões de alto nível se faz acreditar que 15 é inferior a 16, 16 é inferior a 18 e assim consecutivamente mas a realidade é o que? A Martin não quer saber se você acha o D15 melhor ou 16 melhor eles só utilizaram o termo 15 primeiro por questões internas e segundo seguiu 16 porque em termos de custo por mais que a gente tenha inclinações, a marca não quer saber de verdade pessoal, não quer saber esse negócio de ah, o indivíduo X acha que o 15 é melhor que o 16, o que é melhor que o 18 simplesmente a gente tem aqui mogno, mogno sólido, correto? a madeira de mogno é no tampo, na lateral e no fundo e a gente tem espruce no tampo, correto? então o que acontece? O D15 ou qualquer coisa da série 15, ela tem mogno no tampo também mogno é mais barato que espruce, logo ficou como linha 15 e a próxima 16 porque custa mais caro fazer o D16 nesse formato com espruce, mogno, mogno, daí D18, espruce de novo, mogno, mogno, mas custa mais caro porque as madeiras são mais selecionadas, aí depois a gente vem com o 28 que não é mais mogno, é Rosewood então como o espruce custa mais caro que mogno e Rosewood custa mais caro do que o mogno também ele ficou na 28, correto? daí tem o HD 28 que tem alguns detalhes, depois D35, D35 e 28 tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro mesma coisa vale para o D40, D41, D42, D45, daí depois tem a questão de acabamentos que fazem o violão custar mais caro também então esse violão aqui já tem madeiras muito nobres, que é o espruce sólido e mogno na lateral e mogno no fundo todo sólido, como de costume dessa linha da Marte, um violão americano e agora eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da sonoridade dele a gente está utilizando aqui cordas Dario 011, tá certo? vou fazer um balão para vocês terem uma ideia e para vocês terem uma ideia Amém. Amém. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sempre procuro, além de falar sobre o violão que a gente está apresentando aqui, falar sobre outros violões, para que a gente crie novas conexões, para entender como de verdade funciona o mercado da música e como as marcas utilizam esses números e para precificar. A gente tem outros exemplos, como do P1 ao P7 da Takamine, que todo mundo imagina que o P7 seria o melhor. Realmente, mais caro e com padrão de acabamento maior, mais elevado, ele realmente é. Mas não agrada a todo mundo. Tem gente que gosta mais do P1 do que do próprio P7. P7 custa praticamente, não é praticamente, custa o dobro do valor, né? Até mais que o dobro. Chega a custar, às vezes, quase três vezes mais caro. Então, por isso que a gente apresentou esse D16 GT e falou sobre o D15, essa brincadeira sobre o D15, que é o D16 é melhor, para que vocês entendam de verdade, isso são fatos, né? A realidade pura de como as marcas tratam esses violões. Não tem nada a ver com ser entrada e nada a ver com ser melhor. Tem tudo a ver com o custo de fabricação e a marca acaba entregando para nós, porque, como qualquer instituição, qualquer empresa precisa gerar lucro, né? E não tem como ficar cobrando mais caro no D15 do que no D16, sendo que o D16 custou um pouco mais caro para fazer por causa das madeiras. Está bom, pessoal. Um abraço para todos nós.